Música Oferecimento Faculdade Marta Falcão Oi gente, boa tarde, boa tarde a você de casa que nos acompanha a partir desse momento Já estamos ao vivo hoje direto da redação da Amazon Sátia Que aliás esse vai ser o local onde a gente vai se encontrar durante o restante da semana E olha, você já começa a participar com a gente desde agora Mande a sua mensagem de texto pra gente O número você já sabe é o 92 Código de Manaus 98114512 Pra você dizer de onde você está acompanhando a Amazônia agora De que parte da nossa grande Amazônia você nos assiste Participa, viu? A nossa produção já está esperando aí a sua mensagem de texto, o seu WhatsApp Mas lembrando que você também pode interagir com a gente pelo Facebook Lá no facebook.com barra Amazônia agora Você deixa o seu recado, deixa a sua sugestão de pauta, de entrevista, comenta Assiste também as entrevistas do programa que acontecem aqui Se por acaso você perdeu, a gente sempre disponibiliza o link pra você assistir Lá no facebook.com barra Amazônia agora E a gente já começa com notícia porque pautam 3 dias para o glorioso Alto de Natal O espetáculo que leva multidões ao Largo São Sebastião Acontece já na noite do dia 25 com transmissão ao vivo do AmazonSat Enquanto isso, artistas e coordenadores ajustam os últimos detalhes nos ensaios técnicos O nosso repórter especial, Paulo Henrique Paixão, esteve por lá E mostra como é que estão os ensaios pra gente No palco D, que fica em frente ao Teatro Amazonas e à Igreja São Sebastião Flávio Soares, um dos coordenadores de coreografia do espetáculo Refaz os passos do grupo de dança Que vai apresentar um show com jovens que gostam de ir ao shopping Olha, o espetáculo tá muito bonito Eu sou até suspeito em falar porque como eu tô envolvido diretamente Mas assim, a cada ano que o pessoal da Disney veio O pessoal de fora veio trabalhar no espetáculo A cada ano eles fazem um espetáculo diferente e a cada ano vem melhor E esse ano eles fizeram um tema bem mais regional Que envolve o shopping, envolve os botos, envolve o rio Envolve N coisas que é agregado daqui da cidade Inserido no espetáculo Câmeras posicionadas para mostrar o melhor ângulo E os principais detalhes do glorioso No domingo, os cantores passaram o som dessa nova edição do espetáculo Que está em fase de preparação Repetindo a fórmula de sucesso do ano passado Um evento planejado e dirigido aos moldes das apresentações da Disney A produção é arquitetada para encantar tanto quem assiste do Largo São Sebastião Quanto os espectadores que acompanham de casa a transmissão pela TV Na edição deste ano, o glorioso vai fazer uma homenagem ao dramaturgo Américo Alvarez Conhecido popularmente como Vovô Branco No espetáculo, Manaus é cenário de uma festa que busca tocar o coração de um menino Que ainda não está sensibilizado pelo Natal É um tema muito regional Todos os temas têm sempre uma referência muito próxima a Manaus Porque realmente é um projeto que é projetado para Manaus E é para as pessoas de Manaus Com a história de Manaus Porque muita gente que vive aqui Provavelmente não se sabe também da história completa de Manaus E é uma maneira também de ilustrar para essas pessoas A história da própria cidade Muita expectativa para o glorioso Agora, a partir de hoje Você acompanha uma série de reportagens especiais Sobre esse espetáculo Que mostra a história do nascimento de Jesus E que todos os anos tem aí um tema diferente Esse ano, além de ensinar um dos acontecimentos bíblicos mais importantes Também homenageia o dramaturgo Américo Alvarez Veja aí Um dos maiores eventos culturais de Natal do Brasil Neste dia, está decretado pelo grande César Augusto Que todos paguem seus impostos Desde 2010, o governo do Amazonas Por intermédio da Secretaria de Cultura Promove um grande espetáculo natalino Que retrata a trajetória de Jesus Cristo na Terra Primeiro ano que nós fizemos um concerto Reunindo todos os nossos alunos No Liceu Claudio Santoro E todas as nossas orquestras e corais profissionais Fizemos um espetáculo de congraçamento de final de ano No ano seguinte, nós começamos a produção de um espetáculo Que contasse a história de Jesus Cristo E realizamos o primeiro na Catedral Metropolitana de Manaus Que foi o cenário principal daquele evento E a partir daí, fomos desenvolvendo um espetáculo Que foi se transformando nisso Que hoje nós temos efetivamente como glorioso Não só no nome, mas no gigantismo com que ele é elaborado Esse concerto de Natal tão bonito, glorioso Na verdade é a coroação de toda a atividade artística Da Secretaria de Cultura ao longo do ano Os vários festivais, as várias apresentações De todos os nossos corpos artísticos Da Amazonas Filarmônica, do Coral do Amazonas Da Companhia de Dança do Amazonas Dos grupos do Claudio Santoro, do Liceu Enfim, esse grande evento envolve todo mundo Todo corpo artístico O espetáculo tem duração de uma hora e quarenta minutos Reunindo em torno de quatro mil artistas em cena E mil e quinhentos profissionais nos bastidores Em diversas áreas técnicas Profissionais estes que são ligados à Secretaria de Cultura E empresas terceirizadas de diversos segmentos Que segundo o Secretário de Cultura do Amazonas Robério Braga Foram estimuladas a crescerem Por conta de um conjunto de eventos Que o governo vem promovendo desde 1997 Quando a Secretaria de Cultura foi criada Todos os anos o espetáculo possui um tema O de 2014 é uma homenagem para Américo Alvarez Um dos grandes ícones da cultura amazonense Na década de 60 Dramaturgo atuou como professor, diretor e ator Sendo um dos principais incentivadores no teatro local Alvarez realizou durante anos Uma série muito importante De eventos educativos e programas Nas rádios Baré e Rio Mar Também no Teatro Amazonas e na Maloca dos Barés Conhecido popularmente como vovô branco Então está combinado Na noite do dia 25 A partir das 18 horas Você fica ligado aqui no AmazonSat Para assistir essa transmissão Que vai ser em alta definição E olha, para você que está em busca De uma assessoria de carreira Para turbinar as suas chances No mercado de trabalho em 2015 Preste atenção nesse recado Da estratégia que é de vances Estratégica Advanced é uma consultoria de recursos humanos Que oferece diversos serviços Dentre eles o programa de assessoria de carreira Desenvolvido a partir das necessidades evidenciadas Atualmente no que se refere às escolhas profissionais Como por exemplo Pessoas que têm dificuldades em iniciar sua carreira profissional Dúvidas em relação à área de atuação Recém-formados que possuem dificuldades Para ingressar no mercado de trabalho A assessoria de carreira pode ser realizada Através de módulos individuais Ou pacotes personalizados Tais como estruturação de currículo Técnicas de apresentações Entrevistas e dinâmicas simuladas Planos de desenvolvimento individual Entre outros Dependendo da necessidade e do objetivo do cliente Precisando sempre estimular e orientar O desenvolvimento deste profissional de modo assistivo Para maiores informações Você pode estar acessando o nosso site Ou entrar em contato conosco através do telefone E agora eu quero ler mensagem de telespectador Que já está chegando aqui no nosso WhatsApp Olha só, manda um alô para a Kinari, no Acre Estou ligado, AmazonSat é 10 É o José que manda a mensagem para a gente Faça como o José Aliás, um beijo para você, viu José Que está acompanhando a gente sempre aí do Acre Faça que nem o José Mande a sua mensagem de texto para a gente O número é 92 Código de Manaus 981 11 45 12 Para você participar Falar com a nossa equipe de produção Que já está esperando aí a sua participação, viu A gente faz agora um rápido intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Com mais informação aqui na Amazônia agora Até já Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.